Romaria do Divino Tradição dos povos ribeirinhos levada por escravos para a região do vale do rio Guaporé, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. O ritual de devoção e fé acontece há 123 anos ao longo do rio. Seu João Gomes Lopes é mestre dos foliões, nos conta um pouco da história da Festa do Divino. Em 58 eu saí com o mestre Tiago, fazendo essa Romaria do Divino. Naquela época não era motorizado, era remo, a gente fazia remo. Só que tinha um detalhe, que a extensão que a gente andava, o percurso era mais curto. Divido as comunidades, eram mais perto uma da outra. Então a gente não andava esse tanto de dia que a gente passa hoje dentro das águas para fazer essa Romaria do Divino. O Senhor tem uma ideia, assim, eu saí nessa Romaria que estamos concluindo, eu saí no dia 7 de abril daqui de casa e chegamos ontem. Que a gente tem uma programação, que a gente sai com ela e tem que cumprir todo o tempo aquilo ali. Horário de chegar, dia e horário de chegada e saída. Então a gente não pode, por exemplo, dar furo naquela programação. Porque se der num canto, vai continuar no dano. E aí nunca a gente vai chegar no caso aqui, no local da festa, no dia exato. Porque a gente tem que cumprir o que está escrito naquela programação de viagem. Quando a gente chega, por exemplo, numa localidade que é aqui, no local da festa, já tem um outro grupo que prepara as casas, onde vai receber o símbolo do Divino, onde não vai. E aí a gente aqui pega um mensageiro, como dizer, um mordomo, e ele vai levando, conduzindo a gente com uma bandeira na frente. A gente já sabe todinho, ele leva umas plaquinhas, que lá ele indica. Aqui é devoto, aqui é irmandade, aqui é devoto, aqui é irmandade, aqui é ex, aos férios da bandeira, ex-imperador. E a gente vai cantar nos versos que é cabível naquela hora para cantar. Olha, é uma coisa assim que a gente vê, a gente que sai acompanhando aí, vivendo passo a passo dessa caminhada, a gente vê cada testemunho assim, que as pessoas dão nas suas casas, que é de arrupiar. O senhor vai ter a oportunidade de ver aqui, no dia da festa aqui, no dia de Pentecoste, vai ter pessoas que vão dar o seu depoimento da graça que recebeu desse símbolo aí. Porque o símbolo do Divino Espírito Santo é muito poderoso. Se o senhor tiver fé nele, o senhor pode ter certeza que vai receber as graças. O culto ao Divino chegou ao Brasil através dos portugueses e se espalhou com os escravos. Suas regras, que são confiadas à irmandade, são claras e não podem ser contrariadas. O ritual obedece ao que era obedecido há exatos 123 anos ao longo do Rio. É uma sensação muito grande, é emocionante, até eu choro. Sabe, escutar o menino cantar, o que fica na cabeça, na minha cabeça, sabe, aquilo, aquela coisa boa, sabe, a fé, é demais. A devoção ao Divino Espírito Santo iniciou em Portugal no século XIV, quando o reinado vivia momentos turbulentos. Antes de chegar em Mato Grosso, teve um lugar lá fora do nosso país, que tinha um atrito lá entre famílias lá, que iam se encontrar mesmo assim, em termos de uma guerra. E aí, teve uma senhora lá que fez uma promessa com o Divino Espírito Santo, lá em Portugal, se não me falha a memória. Se esse atrito não acontecesse, ela ia fazer uma festa para convidar todas as pessoas para participar daquela festa. Como ela conseguiu a graça, aí ela pegou e fez essa festa. Aí ficou lá um tempo, essa coroa, e de lá já veio para Cuiabá. Essa coroa ficou muito tempo em Cuiabá. Tinha uns senhores aqui que eram antigos, tinham muita fé, aí saiu daqui para ir pegar essa coroa lá em Cuiabá, e trouxe aqui para a Ilha das Flores. É um lugar aciminho um pouquinho, chamado Morrinho. E lá essa festa foi realizada lá há vários anos, assim, não tinha local assim, a não ser ali, sabe? Vários anos foram concluídas a festa do Divino Espírito Santo. Seu João também explica o surgimento dos títulos de padrinhos, imperador e imperatriz da festa. Um determinado tempo para cá, criaram isso aí, para ter mais harmonia, as pessoas mais fortes que nenhum. O padrinho da festa é um deputado, a madrinha também é esposa de um deputado. Então, eles criaram isso aí para ter mais harmonia no festeiro do Divino Espírito Santo. E essas pessoas são muito devotas, às vezes, passam até a pertencer à Irmandade do Divino. Aí, eles ajudam muito no festejo. Ajudam muito porque eles dão uma coisa, dão outra. Antes, agora entrou esse, o Idarão aí, que antes, a gente recebia muitas doações. Gado, porco, galinha, pato, tudinho para o festejo, no caso, aqui. A gente saía na Romaria, saía recebendo esses donativos tudinho, até chegar aqui no momento da festa. E aí, as pessoas foram criando fé no Divino Espírito Santo. E foram ajudando, no ponto que podem ajudar. Às vezes, fazem uma promessa e recebem a graça. Aí, eles acreditam que não é uma coisa qualquer. Eles acreditam que é uma coisa que é verdadeira. E aí, eles vão e começam a acreditar. E aí, já chamam outras pessoas que estão lá. Uma vez, aqui, veio uma senhora, num festejo aqui, em 97. Ela é acostumada lá para São Paulo, que ela falou que para lá já conhecia o festejo. Aí, ela me falou, senhor menino, tem uma coisa aqui que me está... Eu estou curioso a saber. Eu falei, por que, senhora? Ela falou, lá onde eu conheço o festejo do Divino, lá são só pessoas de idade que acompanham, que tratam da tradição. Lá só é a pessoa de idade. E aqui, eu vejo de criança a adulto, a jovem participando. Eu falei para ela, eu digo para a senhora o motivo. Essa tradição está com cento e poucos anos de durabilidade aqui no Vale do Vaporé, porque vai passando de geração em geração. Eu estou completando esse ano, 14 anos de Romaria. Saí primeiro como fulião, saí como remeiro, remano. Saí seis anos de encarregado da coroa, no caso, responsável pela coroa e o dinheiro que recada. Depois, aí, já comecei a sair como mestre dos fulião. Em 2001, foi a primeira vez que eu saí como mestre. Eu sabia tocar violão, porque o mestre é que puxa as melodias, aquelas melodias com os fulião, sabe, os versos todinho, a hora de colocar aqueles versos, para o pessoal venerar e tudo. Então, é isso aí, um dos pontos que o mestre é muito forte. Não, a Maria dividiu isso. Tem o encarregado do batelão, tem o encarregado da coroa, tem as férias da bandeira e tem o mestre e o cachê. Essas pessoas, o mestre e o cachê, eles são as pessoas fundamentais. A Igreja chegou, o que Deus nos oferece? O Divino chegou, o que Deus nos oferece? Vamos à Igreja, vamos César e louvar. Vamos à Igreja, vamos César e louvar. De várias naturalidades, como eu digo, boliviano, indígena, o divino que é muito forte. Porque eles falam a língua desde lá, da boliviana. E não sei como é que eles conseguem cantar em português. Aí eles vão indo, no princípio, eles têm dificuldade. Depois eles começam a entrosar com os outros e tranquilo eles vão e passam tranquilo por isso. A mesma mensagem que eu digo para as pessoas, que às vezes tem pouca fé no divino, que tem a credibilidade no divino Espírito Santo. E o divino Espírito Santo é um símbolo muito forte e quem tem fé no divino vai receber a graça. Então, para as pessoas que não têm experiência, não sabem, eles podem ficar sabendo que essa pessoa que está falando aqui tem experiência. Já vi vários fatos do divino Espírito Santo, pessoas que não acreditavam e acreditam. Então, tenham fé e acreditem. E com certeza vai receber a graça. Essas são as minhas palavras para concluir. Estamos aqui no distrito de surpresa do município de Guajaramirim, já prestigiando mais uma festa do divino Espírito Santo. Já há 123 anos de tradição, essa festa que já é considerada cultural para o nosso estado de Rondônia. E estivemos aqui prestigiando também a chegada do Batelão, no qual muitos devotos estavam presentes. Estivemos na abertura juntamente também, estavam várias autoridades, deputado estadual Lebrão, Câmara de Vereadores, a Prefeitura, através do prefeito Cícero Noronha e o vice-prefeito Davino Serrat. Enfim, é uma festa muito tradicional, muito boa e que as pessoas realmente têm a sua fé, a sua religião. E vêm buscar aqui mais algumas bênçãos também, através dessa festividade com a coroa do divino. Também tive a oportunidade de termos aí na festa do divino Espírito Santo, minha esposa como a madrinha. Recebeu a chave da cidade, do Distrito de Surpresa, para poder ser entregue à Imperatriz, a Dona Áurea. Temos aí o Imperador, o Marcos e vários componentes também. Assim se aproxima o nosso Imperador de 2017 e vai receber sua simbólica, querida, amada, singela faixa e simboliza esse momento todo de um poder, de uma festa. Eu não tenho certeza se vou ter vida daqui a um segundo. Então, quero agradecer a Deus a Irmandade Surpresa, que me acolheu como irmão, a cada Irmandade do Vale do Guaporé, que está aqui presente. E quero fazer minhas as palavras do secretário, do Imperador, que me passa a faixa. Se sintam em casa. De hoje até o dia 5, Surpresa é vossa casa. Vamos estar juntos, unidos. Vamos vivenciar um novo Pentecortes. Surpresa vai ter um novo Pentecortes. Ainda é vossa mente. Vem cá, Senhor. Vem cá, Senhor. Meu Salvador. Meu filho pediu para mamãe, entre no copo. E por três vezes ele pediu. Não, mamãe, só para completar. São 12 componentes. Só para completar. Minha casa aqui toda destiorada, toda mesmo destiorada com a água Em seguida morreu meu esposo, então eu fiquei assim E o Divino Espírito Santo me deu essa graça de ser a Imperatriz E graças a Deus, com o poder dele, deu tudo certo Até hoje, dia de Pentecoste, 4 de maio Está dando tudo certo, tudo certo, está no final Graças a Deus, está correndo tudo maravilhoso Porque eu queria ser muito Imperatriz Há uns 10 anos atrás, quando ele era vivo Eu queria fazer do meu jeito, que não é o que aconteceu agora Mas está muito lindo Só que era de outro jeito que eu queria Com a presença dele, do meu esposo Então eu fiquei, me segurei, pra mim não ficar muito emocionada Na hora que eu recebi a faixa de Imperatriz Mas graças a Deus, essa é a nossa vida e vamos passar por tudo isso Então eu tenho fé no Senhor Divino Espírito Santo E estou firme e forte Eu tenho muita coisa pra falar, mas eu vou resumir Aqui quase a maioria já me conhece, eu sou Ana Maria Eu tenho um devoto do Espírito Santo Inclusive minha família quase toda de Guajaralini Cada lágrima que eu derramei foi só de alegria, de agradecimento Eu posso dizer assim, Senhor, obrigada Eu tenho muita coisa, eu tenho tanta coisa Principalmente a saúde Eu me sinto no meio de vocês Eu me sinto assim, da Irmandade Eu me sinto de vocês Eu fico à disposição de vocês quando chega essa época Morada permanente Vem pra Senhor, vem pra Senhor Meu Salvador Eu só digo assim, Divino Espírito Santo Só o Senhor transforma a vida das pessoas Só o Senhor faz coisas maravilhosas com seus filhos É o que aconteceu comigo Nós somos muito devotos, recebemos muitas graças A minha família toda recebe graça A minha família toda frequenta a Igreja do Espírito Santo Então o que eu tenho é só agradecer E pedir a Ele que continue me abençoando Porque sempre eu estarei aqui ajudando, participando E fazendo visita às pessoas que me acolheram Que me respeitaram, que me receberam Venha a nós o nosso reino Venha a vida, a nossa vontade Paz e na terra Essa é uma festa cultural muito importante Faz parte do calendário rondoniense É uma festa extremamente importante Feita pelo próprio povo O governo Pequenos estímulos, pequenos incentivos É feita pela natureza Pela tradição da população local brasileira e boliviana Fantasticamente repetida a cada ano No mesmo ritual Com suas cores, seus hinos, suas rezas bem diferentes Suas melodias encantadoras e especiais E tem os seus encantos com a missa Que termina com a missa A elevação do mastro E uma cordialidade fora do comum Já há livros escritos sobre essa festa Ela enseja, sim, algo fantástico Da cultura popular de um povo Excluído, que vive isolado Que o mundo das grandes cidades não conhece É o Brasil profundo com as suas crenças Então, aqui hoje em surpresa Celebramos a festa de número 123 Muito bonita E nós aqui, governo presente Encaminhamos aqui pelo departamento de estradas Máquinas para fazer a limpeza das ruas Das estradas Melhorar o ambiente do festejo Tem a participação ativa Do deputado Lebrão e do deputado Neidson Essa é uma festa do povo É uma festa que não tem nada de oficialidade Ela nasce do coração E da tradição do povo ribeirinho, boliviano e brasileiro Essa é a Romaria da Festa do Divino Espírito Santo Símbolo de tradição e fé dos povos ribeirinhos Que acontece há 123 anos Percorrendo a região do Vale do Rio Guaporé É nosso Criador Deus, filho, que o povo conduz Deus Espírito do céu Mandai-nos Pra nós adivinar a luz Vejei Na longa volta desta caminhada Seja minha estrela via No perigo da retrada Amanhã... E aí E aí E aí E aí